Olá, você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. A 33ª edição do Congresso do Conasemes reúne milhares de secretários municipais de saúde em Brasília e Mauro Junqueira é reeleito presidente do Conselho. Minas Gerais realiza a etapa estadual da Conferência de Saúde das Mulheres. Ao todo, 12 propostas serão encaminhadas para a etapa nacional. É preciso que se entenda que essas conferências vêm para demarcar a questão política do direito das mulheres. E você vai ver ainda as relações da saúde pública com a imprensa são tema de um seminário realizado pela Fiocruz de Brasília. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. A gente começa o programa de hoje mostrando para você os principais destaques do 33º Congresso do Conasemes, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. O evento, que reuniu cerca de 4 mil pessoas em Brasília, contou com uma programação extensa e debates importantes. A unificação dos blocos de financiamento do SUS, a necessidade de construção de um novo pacto federativo e a importância da regionalização foram alguns dos assuntos em pauta no Congresso. Na história dos congressos do Conasemes, a 33ª edição foi a que reuniu o maior número de secretários municipais de saúde. Além dos gestores, profissionais e conselheiros também lotaram o Centro de Convenções Ulisses Guimarães para debater temas importantes para o SUS e discutir a aplicação das soluções encontradas no dia a dia dos municípios. Na abertura oficial do evento, o presidente reeleito do Conasemes, Mauro Junqueira, falou sobre a importância de reformular o Pacto Federativo. Ele destacou que hoje a maior parte dos recursos arrecadados fica com a União e ressaltou que em 2016 os municípios aplicaram R$ 29 bilhões, além do mínimo constitucional, para financiar as ações e serviços de saúde. O presidente do Conselho também ressaltou que, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, a regionalização se torna ainda mais importante para o SUS. A Emenda 95 congela os recursos da saúde. Não foi levado em conta que a população vai aumentar, que a população acima de 60 anos dobra em 20 anos, e a população acima de 60 anos tem mais necessidade de saúde. Então, os desafios são muito maiores para os próximos 20 anos, com um orçamento que não vai aumentar, apenas a inflação do ano anterior. Então, assim, o nosso desafio agora é orientar os municípios a trabalhar em região de saúde, fortalecendo a região de saúde para evitar a duplicidade de serviços e equipamentos, para que a gente possa fazer mais com os mesmos recursos. Um desafio que os municípios têm de conversar entre eles, para saber onde que estão os grandes equipamentos de saúde, para que mais de um município possa utilizarmos, para otimizarmos cada vez mais os serviços existentes. Então, nós achamos que consórcios são fundamentais, que pactuação de rede, pactuação de regionalização, são cruciais para a melhoria da saúde dos brasileiros. Durante o evento, os congressistas também comemoraram a liberação de recursos federais, anunciada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. A soma de R$ 1,7 bilhão será usada anualmente para financiar a atenção básica e para a compra de equipamentos de saúde. Em sua fala, Barros ressaltou a importância da unificação dos blocos de financiamento, que dará mais autonomia para os secretários municipais de saúde. É claro que o município sabe melhor o que fazer com os recursos e nós vamos cumprir a lei que fala no planejamento ascendente, no ateio de recursos, e os municípios decidirão as ações e nós cooperaremos com o financiamento dessas ações. Então, é uma grande mudança de filosofia, mas que vai melhorar muito a qualidade de saúde, porque os recursos serão aplicados onde, de fato, eles são mais necessários. A preocupação com a garantia e a aplicação adequada dos recursos também foi ressaltada pelo presidente do Conselho Nacional de Saúde, Ronald dos Santos. Ele lembrou que o último congresso do Conasens já discutia o subfinanciamento do SUS, processo que culminou na coleta de 2 milhões de assinaturas e no surgimento do movimento Saúde Mais 10. Quatro anos depois, um novo desafio foi lançado por ele a todos os congressistas. Apoiar a ação que tramita no STF contra a Emenda Constitucional 95. O desafio que a gente lançou hoje foi de mobilizar a sociedade brasileira, não só secretários municipais, para apresentarmos milhões de amigos da causa da ação direta de inconstitucionalidade em Emenda Constitucional 95. Queremos, no dia 7 de abril, trazer milhões de assinaturas ao STF. 7 de abril de 2018, onde se comemora o Dia Mundial da Saúde, para nós garantirmos essa posição e impedir esse ataque de morte ao Sistema Único de Saúde, que representa a Emenda Constitucional 95. As etapas estaduais da Conferência de Saúde das Mulheres continuam acontecendo em todo o país. Entre os dias 10 e 12 de julho, foi a vez das delegadas de Minas Gerais analisarem e aprovarem as propostas que serão encaminhadas para a etapa nacional. Um público majoritariamente feminino compareceu a Belo Horizonte para a etapa estadual da Conferência de Saúde das Mulheres de Minas Gerais. Ao todo, 300 propostas formuladas nos municípios foram analisadas por delegadas e delegados, eleitos para defenderem propostas que contemplem a diversidade e as especificidades da mulher mineira. Muitas gestões municipais muitas vezes atribuem e acham que a saúde das mulheres são os pré-natais, são exames de rotina, preventivo, mamografia, e vai para muito, para muito além disso. E a maior parte também das gestões são masculinas. Então, assim, qual que é o lugar, e a gente começa a falar também dessa representatividade política das mulheres, qual que é o espaço de fato para a gente construir políticas públicas, porque a gente ainda acha que a política é uma coisa de homem para homens. Mas aqui são as mulheres em sua maioria que debatem, analisam e aprovam as propostas que serão encaminhadas para a etapa nacional. Mulheres eleitas nos mais diversos municípios de Minas Gerais e que lutam para que a política de saúde do Estado possa refletir toda a sua complexidade e pluralidade. Hoje, a saúde das mulheres trans e travestis é gritante desde a atenção primária. Mas neste momento, a de maior necessidade é a questão de ambulatório específico para a... que vai desde a hormonização de acolhimento, a construção da identidade da pessoa trans, nesse caso das mulheres trans e travestis. Grande óbito tem acontecido através da doença do carrapato. Assim como eu militei na anemia fosforme, que hoje é uma lei, também eu quero que a questão do carrapato tenha um estudo muito profundo para descobrir algum tipo de medicamento para combater que outras pessoas não venham a ter o óbito. Você chega em uma conferência dessa e olha em um banner, como está aquele lá, e mostrando aquela pluralidade de mulheres e aquela mulher com a camisa da bandeira trans, você se sente que esse espaço é para você falar. Os debates da conferência foram divididos em quatro eixos temáticos. Ao final dos trabalhos, três propostas foram aprovadas em cada um desses eixos, totalizando 12 propostas que serão encaminhadas para a etapa nacional. Uma delas prevê a criação de mecanismos que garantam o cumprimento das leis que proporcionem às mães trabalhadoras comprovarem a sua ausência no trabalho quando participarem de reuniões escolares e consultas médicas de seus filhos. Então você fazer uma conferência dessa, desse tamanho, dentro do olhar que está fora, não há dinheiro, isso é uma construção política e isso é o entendimento. É preciso que se entenda que essas conferências vêm para demarcar a questão política do direito das mulheres. E houve, em determinado lugar, o desvijo também, não podemos fazer porque não tem dinheiro. Não, nós faremos com dinheiro ou sem dinheiro. A Fiocruz de Brasília realizou a quinta edição do seminário Relações da Saúde Pública com a imprensa. Para o evento deste ano, o tema escolhido foi Aedes aegypti, vetor de epidemias anunciadas. Jornalistas, estudantes, profissionais de saúde, gestores, pesquisadores e assessores de imprensa formavam o público que compareceu a Fiocruz de Brasília para discutir a qualidade da cobertura midiática sobre o Aedes aegypti e também os principais desafios enfrentados pela imprensa na abordagem desse tema. A escassez de jornalistas especializados, verbas insuficientes para coberturas mais aprofundadas e a disputa por tempo e espaço com outras editorias foram alguns dos desafios citados pelos palestrantes. Acho que o principal desafio da imprensa ao cobrir temas relacionados às arboviroses é conseguir transmitir a informação complexa como ela é. Porque ela não é uma informação simples, não é uma questão de causa e efeito, são várias causas enredadas que geram as epidemias das arboviroses, dengue, zika, vírus, chikungunya. E eu acho que o desafio é esse, é tratar um assunto complexo da maneira complexa como ele é. O Aedes aegypti e as doenças causadas pelo mosquito são temas tratados pela mídia há décadas, mas geralmente é só no verão, quando as epidemias aparecem, que o assunto ganha destaque na imprensa. No evento, os pesquisadores ressaltaram que o tema precisa ser pautado o ano inteiro e de forma mais abrangente, levando em conta os determinantes sociais da saúde. Se a gente não der visibilidade às condições que permitem a reprodução do Aedes, essa luta vai continuar desigual. Nós precisamos falar da pobreza, nós precisamos falar das péssimas condições de vida e moradia, de parcelas imensas da população brasileira. Nós precisamos falar da vergonhoso índice de saneamento básico. Se nós não resolvermos isso, minimamente, o Aedes vai continuar se reproduzindo. O seminário, que chega em 2017 à sua quinta edição, também destacou as diferentes lógicas e ritmos de trabalho entre jornalistas e pesquisadores, o que, em muitas situações, também acaba dificultando a cobertura midiática sobre o tema. Por exemplo, a academia não consegue perceber, de fato, determinadas demandas da imprensa por urgência e orientação em determinadas pautas ou coisa parecida. Ao mesmo tempo, a imprensa não consegue perceber o próprio tempo da academia. Então, nisso aí já é uma coisa que, na largada, já você tem uma dificuldade em relação às informações. Eu acho que esse debate descortina um pouco isso, entendeu? Quebra os preconceitos de todos os lados. O desafio é esse, é conectar repórteres com as fontes, vamos dizer assim, cada um entendendo exatamente o seu lado. Um desafio, né? O programa de hoje termina aqui. Na próxima edição, você já sabe, a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho